Hoje, nesse vídeo, eu selecionei os melhores jogos do Roblox pra você sair completamente do tédio. Se você tá cansado de jogar alguns jogos, já tá bem entediado, ou sem mesmo jogos para jogar no Roblox, relaxa que nesse vídeo eu selecionei uma lista bem interessante de jogos aqui que vão te tirar do tédio e vão te fazer ficar viciado igual eu fiquei. Boa, fala pessoal! Eu sou o Meizete, estamos aqui, galera, com mais um videozinho de Roblox pra vocês. Quero mostrar aqui alguns joguinhos bem interessantes, beleza, no Roblox pra te tirar totalmente do tédio, tá, galera? São jogos muito, mas muito da hora, beleza, que eu vou apresentar pra vocês aqui, tudo nessa lista bem interessante e maneira para vocês, meus queridinhos. Então, sem mais enrolations, deixa o like aqui embaixo pra você fortalecer esse vídeo aqui, porque é o primeiro vídeo que eu tô fazendo dessa saga, talvez, que possa se tornar uma saga futura de recomendações de jogos no Roblox que eu tô jogando ultimamente, que pode também te ajudar bastante aí a sair do tédio, tá, galera? E vocês se divertirem bastante com jogos maneiros, divertidos e legaizões, né? Vamos passar aqui o primeiro jogo, que eu já estou no primeiro jogo, beleza, que é simplesmente o Spongebob Simulator, galera. Esse jogo aqui é um jogo de simulador, eu sei que tem gente que não gosta, sei que tem gente que acha paia, mas tem aqueles viciados, né, galera, como eu. Eu mesmo não sou completamente viciado em jogos de simulador, mas são os jogos que te tiram do tédio, tá, galera? E alguns deles te deixam até viciados. Eu sei, pra quem joga o Spongebob Simulator deve estar fazendo minha conta agora e pensando, meu Deus, o cara é completamente viciado, galera, porque eu tenho, simplesmente, os melhores pets do jogo, beleza? Ele é um jogo de simulador do Bob Esponja, tá, galera? Deixa eu voltar aqui para a área 1. Essa daqui é a área 1 do jogo, onde você vai começar, e ele é bem simples, tá, galera? Como se você joga o jogo, algum jogo de simulador de pet e tudo mais, ele vai ser a mesma coisa, tá? Ele é meio que um clone de jogos de pet, só que da versão do Bob Esponja, né? E aí, nesse jogo aqui, é um jogo, beleza, de pet oficial, tá, galera? Pra quem não sabe, isso aqui é um jogo oficial do Bob Esponja de pet, né? E ele é bem básico, tá? Como os outros jogos de pet, só que eu sou muito viciado nesse jogo, tá, galera? É sério, olha o tanto de pet que eu tenho, galera. Tá maluco? É muito pet, é um jogo muito viciante, até eu comecei a jogar ele, assim, do nada, só que eu não consegui mais parar, tá? É um jogo que realmente me deixou completamente viciado, mesmo sendo um jogo de pet e tudo mais, que tem aquelas tranqueiras difíceis. Mas tem muita coisa da hora no jogo, galera. Tem como você também se transformar no Bob Esponja, tá? Tem várias skins aqui que você pode se transformar. Tem o Bob Esponja, tem o Patrick também, ó, o Patrickão aqui. Tem o Lula Molusco, várias skins pra você se transformar. E, claro, também tem a raridade delas, né, galera? Eu tenho aqui, beleza, a skin lendária do Bob Esponja, né? Que é a única lendária que eu tenho, porque é muito difícil, tá, galera? E eu tenho até aqui o carinha lá, galera. O mexilhãozinho, olha isso, olha o mexilhãozinho. Então ele é bem simples, é um jogo de simulador do Bob Esponja. Então se você é fã de Bob Esponja ou se você é fã de jogos de simulador do Roblox, esse aqui vai te viciar completamente. Tem um cenário muito amplo, tá? Um jogo, assim, muito bonito, muito bem feito mesmo. As animações, os modelos. É um jogo, assim, completamente bem feito, tá, galera? Claro, ele é um jogo que vai se tornar bem difícil, até meio cansativo. Se você for uma pessoa que se cansa fácil. Mas se você gosta de jogos de simulador, tá procurando um, meu querido? Eu recomendo você jogar esse aqui, tá? Aí você fala pra mim, ah, mas o Weezer, eu não sou muito fã nem de Bob Esponja, nem de simulador. Eu gosto até de Tycoon. Tem esse Tycoon aqui, que é basicamente o War Tycoon, tá, galera? O Tycoon de guerra no Roblox. Esse aqui é muito legal pra quem gosta de jogos, beleza? Do estilo guerra, jogos de tiro e tudo mais. Tem as armas. E só que esse aqui é diferente, tá? Porque você consegue montar simplesmente a sua base, galera, militar. Beleza aqui que você reivindica. Você tem as suas extrações de petróleo para conseguir pegar dinheiro. E naquele jogo, beleza, clássico, estilo Tycoon aqui no Roblox, né, galera? Também sou levemente viciado nesse jogo. Tô quase conseguindo meu quarto hero rebuff aqui, beleza? No jogo, vocês podem ver, ó. Comecei a jogar ele há muito tempo, então não tenho tantos pontos assim. Mas é um jogo bem legal, tá, galera? Esse daqui, eu gosto de jogar ele mais, assim, deixando ele em segundo plano, tá? Porque é um jogo Tycoon, né, galera? Você meio que deixa em segundo plano aqui, recebendo dinheirinho e tudo mais. Até final de semana também tem um boost, tá? Pra quem quer ter mais dinheiro aí, comece a jogar agora, tá? Já que esse vídeo vai sair sábado, né? Então, entra no jogo agora pra você não perder o boost. Ele é bem da hora, tá? Cada vez que você vai adquirindo buff, você desbloqueia áreas novas, né, galera? Na sua zona aqui, na sua base militar. Em uma base militar completa, tá, galera? Você falou isso aí, mas cadê as armas? Cadê e tudo mais? Deixa eu só gerar esse spin grátis aqui, galera, porque tem spin grátis também, né? Pra você receber dinheirinho aí, já começa bem e tudo mais. É, peguei 100k aqui. E você me pergunta onde que estão as armas? As armas, elas ficam claramente na sua própria base aqui, tá, galera? A gente pode acessar as nossas armas aqui em cima, beleza? Vocês podem ver aqui, tem uma salinha de tiro também. Tem o nosso primeiro arsenal. Esse aqui é um arsenal bem básico, mas que você também pode ter aqui e adquirir. Um RPG, ó, RPGzão. Pô, ele é bem bonito, tá, galera? Um jogo, assim, que pra quem quer ter aquele jogo de FPS misturado com Tycoon e tudo mais, eu recomendo muito isso aqui, tá, galera? Porque olha isso, é muito bem feito, tá? As animações e tudo mais, é muito bem feito mesmo. Tem até como você também montar aqui, montar um load de set, beleza? De armaduras. Mas claro que ele tem aquele estilo Tycoon, né? De ficar esperando. Só que se você não quer esperar, o que você pode fazer, galera? Você pode andar pelo mapa, tá? Eu tô jogando aqui esse vídeo VIP. Não é muito divertido. E joga esse vídeo VIP pra quem quer sair pelo mapa, tá? Eu recomendo você jogar esse vídeo público ou com seus amigos, né? Lembrando que pra você adquirir esses carros, você precisa aí dar melhorias na sua base, rebuffs e tudo mais, né? Saindo aqui de carro, claro, eu saí sem arma nenhuma. Não faça isso. Saia equipado, tá? Porque aqui vai ter perigos, né, galera? Vão ter outros caras. Vão ter também NPCs espalhados pelo cenário. E também, galera, vão ter airdrops, beleza? E pontos de petróleo, tá, galera? Pra você pegar o petróleo e vender. Porque assim você consegue pegar muito mais dinheiro. Tipo, o petróleo aparece no mapa. Você coleta, volta pra sua base, bota o petróleo lá e você consegue pegar dinheiro. Então, tem como você pegar dinheiro sem ter que ficar esperando, tá? Você sai do jogo e pega dinheiro. Então é muito legal com toda essa temática aqui de guerra e tudo mais. Tem quem gosta aí de Call of Duty. É, jogos, medalha de honra, né? Pra quem é mais velho, gosta desse tipo de jogo. Esse daqui vai ser sensacional, tá, galera? Tem os campos aqui. Tem a cidade. Então, é um jogo assim que é viciante, tá? Você pode preferir ou ficar parado, pegando dinheiro ou sair pelo mapa, né? E pegando dinheiro também, que é um negócio que eu recomendo até que bastante, tá? Próximo jogo aqui, galera, é o Gunfight Arena, tá? Esse jogo aqui é um jogo do estilo CSGO ou... Acho que não sei, né? Mas tá mais pra Call of Duty mesmo. CSGO seria o Arsenal, né? Ele é bem simples, tá? É um jogo pra quem gosta de FPS, só que de uma forma simples, né? É um jogo bem fácil. Você escolhe aqui a sua arma primária, secundária e as armas extras pra te ajudar também. Eu posso selecionar aqui uma arma bem interessante. Eu tenho a minha arma que eu peguei do evento do The Hunt, como vocês podem ver aqui. Também tem o giro grátis. Vamos girar aqui, já que eu já tô no comecinho, né? Peguei um recarga mais rápida, né? O recarga é nivelamento... Não, nivelamento mais rápido, beleza. Eu joguei também esse jogo aqui bastante, tá? Consegui pegar muitas kills aí e tudo mais. É um jogo do estilo FPS clássico, tá, galera? Você vem aqui do mapa, é bem legalzinho, tá? Ai, ele tá com escudo miserável. Então, pra quem gosta de Call of Duty ou algo assim do tipo, esse jogo aqui vai ser bem interessante, tá, galera? Só que cuidado com mapas que tem muito Snipe, porque, sério, a chance de você morrer aqui é altíssima, tá? É aquele jogo que você não quer pensar muito, não quer fazer muita estratégia. Pegar sua arminha, entrar no mapa e sair já metendo bala, tá, galera? É nem Snipe, né? É muito legal, tá? Isso daqui você fica naquela freneticidade. Você tá com tédio. Entra nesse jogo agora, tá? Pega qualquer arma que eles te derem aí e mete bala. Literalmente meter bala, né, galera? Tem como você também dar aquela escorregadinha. Ó, escorregadinha. Maneiríssimo. Ó, headshot. É, galera, pode achar que o Weezer não é bom aí, mas o Weezer aqui é viciado, tá, galera? Jogo de tiro nesse Snipe aqui é bom demais. Aí você falou, Weezer, mas eu não quero um jogo de tiro, mas eu quero um jogo de PvP. Que seja fácil de jogar, rápido, e que eu só entro na partida e faça a mesma coisa que eu mostrei no Gunfight Arena. Esse jogo é o Project Smash, tá, galera? É um jogo muito bonito, muito bem feito aqui no Roblox, onde tem uma arena, beleza? Meio que um Battle Royale, só que, claro, se você morre, você revive. Tá mais pra um Battleground, beleza? Uma arena onde você vai enfrentar vários players aleatórios, utilizando, galera, armas. Na verdade, não armas, classes, beleza? Tem um bilhão de classes nesse jogo aqui, que você consegue selecionar. Tem as classes básicas, né? A classe Ninja, Knight, Archer, beleza? Boxer, Sumo, Vink, Bandido, Ladino. É muita classe, tá? E lembrando que você pega essas classes aqui com dinheiro, tá? Você junta dinheiro das kills que você vai fazendo, missões e tudo mais. Ó, tem o meu Rank aqui também. Sou Rank Bronze. Esse jogo aqui, eu joguei até que uma quantidadezinha dele bem, bem boa, tá? Não joguei tanto assim, parecendo jogar ele mais ainda. Mas eu achei ele muito da hora, tá, galera? Tem que você também mudar aqui as teclas, né? Mudar aqui, se você quiser, criar uma estratégia melhor. Tem também emotes, pra quem quer pagar emote aí. E ele é bem simples, é tão simples que não tem nem muita coisa. Simplesmente você escolhe a sua classe, pega dinheiro, compra classes melhores. Uma classe que eu gostei mais aqui foi, com certeza, a classe Ninja, né? Ele é simplão, tá, galera? É um Battleground do estilo Smash Bros, onde você precisa derrubar os inimigos aí com as porcentagens maiores, tá? Se você encontrar um inimigo com porcentagem maior, você vai pra cima dele, tenta derrubar ele. E também não tenta levar muita porrada, tá? E também tem uma defesa no F aqui, pra quem quer fazer defesas. Ele é simplão, ataca aqui no botão direito, beleza? Tem as habilidades do 1, 2, 3, 4, que você usa aqui de forma bem aleatória e defende no F. Então, é só isso. Você vem aqui no meio do Battleground mesmo, na loucura. Meu Deus, meu Deus, um cara com Boxer ali, galera. Que isso? Tem um Dash também aqui no Q. E você simplesmente tem que fazer o que, galera? Meter porrada em todo mundo, tá? Faz aqui, ó. Tem uma agenda muito boa também com o Ninja aí. Que é você jogar, beleza? O golpe do 3 e combate, galera. Com o ataque depois. Você vem assim, ó. Tá, mas esse carinha aqui... Esse carinha tá mais focado, tá, galera? Miserável. Toma! Aí, belezinha. Ó, toma. Nossa, nossa, meu amigo. Que isso? Não brinca com o Isa, não. Ó, tá vendo? É só isso aqui, galera. Aí você mira, beleza? Lá pro final do mapa, quando ele estiver levando muito dano. Tipo, você finaliza ele na hora, tá, galera? E pra finalizar aqui, eu tava pensando em botar alguns outros jogos. Mas eu acho que eu vou deixar na parte 2 desse vídeo. Vou finalizar com o Dors, tá, galera? Porque o Dors é um tipo de jogo que ele te tira do tédio. Você não precisa ter... Claro que se você tiver dinheiro, tiver ali algumas habilidades no jogo, vão te dar uma melhoria. Mas você nem precisa disso, tá? Sinceramente, o Dors, pra você jogar ele, é simplesmente você entrar no elevador e jogar. E com certeza vai te tirar do tédio como vai te deixar maluco, tá, galera? Eu fiz o evento do The Hunt aqui. Foi uma loucura, tá bom? Pra mim conseguir completar. Porque até mesmo na época, ninguém sabia direito como pegava, tá, galera? Fiz aqui, ó. The Hunt, First Edition, beleza? Até posso botar aqui pra mostrar que eu completei e tudo mais. E o Dors, eu nem preciso muitas apresentações. Pra quem já assistiu meus vídeos aqui no canal mostrando o jogo, jogando ele e tudo mais, é simplão. Você entra aqui no elevador pra você começar a sua partida. Vou até entrar nesse aqui. O jogo pode ser um pouco difícil, mas ele tem uma estratégia, se você souber, beleza? Essas estratégias você consegue completar ele bem fácil. E eu recomendo até vocês olharem dicas, mas, sinceramente, é mais divertido você descobrir sozinho, tá? Comecei aqui a minha partidinha, beleza? Nossa, muito alto o seu volume. Que isso, galera? Simplão, né? Você começa aqui no hotel, você desce aqui embaixo, pega a chavezinha. É, pode até ser meio confuso pra quem tá vendo, pra quem nunca viu o jogo. Mas é mais simples do que parece, né, galera? Entre aqui, ó, nice. E o objetivo é o quê, galera? Vai ter várias criaturas sombrias que vão atrás de você aqui. E o seu objetivo é chegar na porta 100, tá? Você vai andar aqui por todas essas portas que tem numerações, que mostram o número da porta. Você vai ter que chegar até a porta 100, tá, galera? Lembrando que acho que na porta 50 tem um shopping, tem uma loja. Por isso que é bom também você pegar dinheiro que fica espalhado pelo mapa, tá? Tem que tomar cuidado com as artimãs, né, galera? Porque tem várias criaturas que trabalham o quê? Trabalham com escuridão, trabalham com som. Então é muito bom você jogar esse jogo com som. Se vibrar desse jeito, igual piscou a luz, é bom encontrar um lugar pra me esconder. Tem esse monstro aqui que eu não posso olhar pra ele. Tá vendo? Eu olhei e eu levei dano. Então é meio complicado isso, mas depois você vai... É, eu vou morrer, tá, galera? Devei, devei, devei até me esconder. Vocês entenderam, né? Fica ligado no som e na visão, tá bom? Ó, eu tive problemas com o rush. Então, esse é o vídeo aqui dos jogos, beleza? Pra te tirar completamente do tédio no Roblox, tá, galera? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Posso trazer aqui uma parte 2 com mais jogos que eu jogo, beleza? Também jogos pra ir no Roblox mesmo, se vocês gostarem, né? Então é isso. Deixa o like e se inscreve no canal. Ative o sininho das notificações. E falou!